8h15 da manhã e a auxiliar de escritório Sandra estaciona a moto em frente ao trabalho Moradora do bairro Jardim Europa percorre mais de 10 quilômetros para chegar ao centro da cidade Mas todo dia antes de sair de casa, uma lembrança vem à mente O pedestre acabou atravessando fora da faixa e a pessoa com certeza também foi um pouco imprudente que estava em alta velocidade e infelizmente não houve tempo, foi fatal Em Uberlândia a frota de motocicletas cresce a cada ano A estimativa é de que hoje existam mais de 70 mil veículos de duas rodas transitando nas ruas da cidade E cada condutor de moto tem um perfil, mas o medo é comum na maioria deles O pessoal de Uberlândia não sabe andar bem no trânsito, é meio complicado andar aqui na cidade Vamos falar assim que é o lugar mais perigoso para pilotar O coletivo além de demorar demais ainda está muito caro, então a moto fica mais barata e mais rápida Fale o risco? Não sei se eu falo, mas tem outra alternativa Os bombeiros alertam que todo cuidado é pouco Acidentes com motos podem causar grandes estragos A própria característica da moto em si já provoca nele qualquer tipo de envolvimento Queda ou choque ou qualquer tipo de envolvimento em termos de acidente Acaba ocasionando vítimas, ou seja, vitimados seus condutores ou também seus tripulantes Só no ano passado o Corpo de Bombeiros de Uberlândia registrou 3.015 acidentes envolvendo motociclistas E olha que este número pode ser bem maior, já que em alguns casos os bombeiros nem são acionados para ir no local Mas por todo este volume de acidentes foi criada a moto resgate Para chegar mais rápido nos locais onde acontecem estes fatos Já que o volume é tão grande que as dicas dos motociclistas devem seguir para evitar acidentes Sempre permanecer com o farol ligado, assim como a lanterna ligada da moto E existem alguns equipamentos de segurança que se eles utilizarem podem evitar inclusive a morte deste cidadão No caso aqui desses equipamentos de segurança nós temos as cotoveleiras, nós temos a luva, a jaqueta de manga longa Assim como joelheiras, botas e o principal artigo da segurança na moto, o capacete Logicamente com a jugular justa e a viseira também abaixada para evitar acidentes Paulo é mototaxista há 11 anos, não se vê fazendo outra coisa Por dia faz cerca de 10 corridas, tenta amenizar os riscos que correm no trânsito tomando alguns cuidados Eu vou devagar, tranquilo, calmo, toda vida eu sou tranquilo O pessoal não faz as partes deles, a gente faz a parte da gente deles também